E para continuar falando sobre carreiras, hoje o tema é a educação física, uma área que também tem muito público e precisa de profissionais bem capacitados para conversar conosco a coordenadora do curso de educação física aqui do Claretiano Centro Universitário, Maria Cecília. Muito obrigado, boa tarde, viu? Boa tarde, eu que agradeço o convite de estar aqui. Como que funciona a área da educação física? Onde pode trabalhar um profissional formado nessa área? Bom, o curso de educação física, ele tem duas frentes, né? Tem o bacharelado e tem a licenciatura. O profissional formado no bacharelado, a gente considera que ele pode trabalhar em todas as áreas não formais. O que seriam áreas não formais? São aquelas áreas que não correspondem ao contexto escolar. Então, por exemplo, clubes, academias, clínicas, enfim, todas as viagens para navios, fazer a parte de recriação, hotéis, acampamentos, né? E o curso de licenciatura é voltado para a escola. Então, o profissional que faz educação física na licenciatura, ele vai trabalhar no contexto escolar. Só é permitido dentro da escola. E é muito importante a gente tratar de educação física, mais do que aquilo que a gente sempre fala, né? No sentido daquela aula que a gente tem na escola, por exemplo. Educação física é uma área da saúde, né? Trata do bem-estar das pessoas, né? Sim, a gente procura o máximo possível levar para os nossos alunos, principalmente aqui do Claretiano, né? A importância do aspecto social também da atividade física, né? Então, atividade física, além dos benefícios fisiológicos e biológicos, nós temos também os benefícios sociais. Então, por exemplo, a gente pode até dar como exemplo as pessoas da terceira idade, né? Que muitas vezes começam a fazer uma prática, uma atividade física, numa certa idade, né? Buscam, logicamente, o aspecto biológico, o aspecto fisiológico, mas também o que a gente percebe é a importância do aspecto social. Então, de fazer novas amizades ou de reencontrar amigos, né? Isso também a gente vê no público adolescente, né? Nas academias, principalmente, né? Então, uma academia de musculação, a gente vê que não é só a preocupação em si com o aspecto do corpo, né? Mas esse convívio social também é muito importante. E qual que é a importância, então, de um profissional bem capacitado? E como funciona a capacitação aqui no Claretiano Centro Universitário? Então, aqui dentro do Claretiano, a gente tem, como eu falei, uma visão muito humanista, né? Então, a gente procura levar isso para os nossos alunos desde o primeiro semestre. A importância de se enxergar o ser humano em vários aspectos, não apenas no aspecto físico, mas no seu aspecto espiritual, no seu aspecto afetivo, no seu aspecto emocional, psicológico e também físico, logicamente, né? Então, a gente procura dar aos nossos alunos essa visão bem ampla do que vem a ser o ser humano, né? Que é a proposta do Claretiano. E dentro dessa visão, cada disciplina trabalhando com o seu foco específico, mas nessa visão humanística do Claretiano. E quem se forma hoje tem área para trabalhar? Sim. Graças a Deus, a gente tem, assim, tido uma devolutiva bem interessante dos nossos alunos egressos, né? A gente tem contato com esses alunos pelas redes sociais e também alguns deles vêm aqui na instituição. Então, muitos deles também estão fazendo uma pós-graduação ou uma segunda graduação, né? Para complementar o conhecimento, porque também o que é interessante, que a gente percebe dos nossos alunos, aqueles que fizeram bacharelado também têm intenção de fazer a licenciatura. E o contrário também é verdadeiro. Os que fizeram licenciatura também querem fazer o bacharelado para ter uma complementação. Então, é um mercado, assim, que, graças a Deus, a gente não tem encontrado dificuldade para inserir os nossos alunos no mercado de trabalho. Tá certo. Então, Maria Cecília, muito obrigado pelas suas informações. Realmente, quem estava com vontade de conhecer mais, descobriu. E quem sabe você não tenha novos colegas no futuro. Sim, tomara. A gente está aqui de braços abertos para receber os nossos alunos e também as pessoas que têm interesse em conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Tá certo. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada. Eu que agradeço.